Trabalha longe Longe do seu Portugal, da sua terra natal O destino assim o quis E não esquece o seu lugar, pois um dia vai voltar Como sempre prometeu Essa hora vai chegar, no dia de regressar Ao cantinho onde nasceu Em cada lugar do mundo Onde há sempre um português Sinto um orgulho profundo Com tudo o que sempre fez Nesta vida diligrante O seu sonho é voltar Mesmo estando lá distante Um dia vai regressar Mas sempre foi o que ele quis Para um dia ser feliz Noutro país trabalhou Carrega no seu pensamento Quem não esquece um só momento Tudo aquilo que deixou E não esquece o seu lugar Pois um dia vai voltar Pois um dia vai voltar Como sempre prometeu Essa hora vai chegar O dia de regressar Ao cantinho onde nasceu Em cada lugar do mundo Onde há sempre um português Onde há sempre um português Sinto um orgulho profundo Com tudo o que sempre um português Com tudo o que sempre fez Nesta vida diligrante O seu sonho é voltar Mesmo estando lá distante Um dia vai regressar Em cada lugar do mundo Onde há sempre um português 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 Sinto um orgulho profundo Sinto um orgulho profundo Com tudo o que sempre fez Nesta vida diligrante Nesta vida diligrante Um dia vai regressar Um dia vai regressar Um dia vai regressar